Então faz o seguinte, ó, tem dúvidas sobre união estável? Manda no nosso WhatsApp, a gente vai tirar todas as dúvidas agora que ficaram da última vez que a doutora Elisângela veio. Por mais que a gente saiba que a união estável é considerada um casamento, ainda existem muitas dúvidas sobre esse assunto. Da última vez que a doutora Elisângela veio aqui, meu Deus, mas choveu de perguntas, né doutora? E não deu tempo de a gente responder, né? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tô com uma lista aqui, a gente passou até aqui do papel. Eu vou começar já direto pra gente não perder tempo, doutora. Tá, vamos lá, vamos lá. Tem várias perguntas que são iguais a essa primeira que eu vou fazer. Eu acredito que a resposta seja a mesma. Olha só, dúvida de muitas mulheres, muitas mesmo. Essa é a Fátima, ela é de Cambé. Ela falou o seguinte, moro com uma pessoa há 16 anos, tenho uma filha de 9 anos com ele. Fizemos um contrato de união estável, um contrato. Porém, ele não é divorciado. Tem algum direito ou benefício, caso ele morra, de ser pensionista, por exemplo? Tem, tem sim. O que acontece? A união estável, quando existe a separação de fato de um relacionamento anterior, ela é válida e a pessoa que vai ter direito é a pessoa que está vivendo com ele no momento. Entendi. Porque a separação de fato, ela não muda o estado civil da pessoa, mas ela já resolve a questão do fim do casamento, do regime de bens. Já resolve, então. Já resolve a separação de fato. Então, a separação de fato resolve, a separação de direito, então, é só uma formalidade? Isso, uma formalidade, é. Vamos falar que é uma formalidade, pra resolver tudo efetivamente, né? Partilha tudo. Por quê? Essa pessoa vai ter direito, porque talvez tenham bens, por exemplo, que adquiriu lá atrás do casamento, que vai ter que resolver primeiro. Eu acho que até tem uma aqui assim, ó. Deixa eu seguir aqui nessa mesma linha aí de perguntas. A Maria diz que tem uma amiga que é divorciada e vive em união estável. O companheiro não é divorciado. É a mesma situação. Se ele falecer, ela fica com a herança? Ele tem só um filho? Então, é isso mesmo que acontece. Primeira coisa, então, pra ficar bem claro pras pessoas, que a separação de fato e a constituição de nova união estável, o que vale, vamos pensar, é a união estável. Então, a pessoa que está vivendo com ele naquele momento e a união estável, ela é a companheira, ela vai ter todos os direitos como se casada fosse. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, ela tá perguntando a questão da herança. Vai depender por quê? Só que eles não têm, ela não tem contrato, esse caso. Não, esse caso não tem contrato. Se não tem contrato, vai prevalecer o quê? O regime da comunhão parcial de bens. Tá. Então, vamos pensar que ela vai ser meira em tudo que ele adquiriu durante a união estável. Ela vai dividir com o filho depois, caso ele faleça. Isso, perfeito, com o filho. Vai dividir com o filho, mas assim, se esses bens foram adquiridos naquela situação. Dentro daquela união estável. Isso. Dentro do período. Agora, outra pergunta mais ou menos parecida também. E se vive há mais de 38 anos? Acho que o tempo não tem muito a ver. Não tem, não, não tem. 38 anos e um deles nunca fez o divórcio. Como ficam os bens? Sair de casa sem nada, só vivemos juntos. Não, então, por exemplo, tudo que eles construíram juntos durante a união estável, vai dividir, vai tirar a meia ação que a gente fala. Não estamos falando em herança, porque aquela questão também, ela pergunta, eu sou herdeira, na verdade, né? Herdeira, se tiver bens particulares, daí concorre. Entendi. Em razão do regime de casamento. Vai depender do regime. Tá. Como aí não foi estipulado o regime, vai ser aplicado a questão da comunhão parcial de bens, né? Então, olha como é complexo, porque quando a gente fala em herança, a gente tem que pensar, né? Porque vai depender do regime de casamento, então, se não tem escolha, no caso, a união estável, fez um contrato de união estável, mas não escolheu nenhum regime, comunhão parcial de bens, tá? Então, quando eu falo essa pessoa, o que a gente tem que fazer primeiro? Tirar a meia ação que a gente fala. Não vamos falar em herança ainda. E depois analisar se existe ou não a concorrência dessa companheira com os eventuais herdeiros filhos, né? Ou pai, né? Se não tem filho. O ideal mesmo, né, doutora Elisângela, é se separou, divorciar logo de uma vez. Perfeito. É isso que eu aconselho todo mundo. Porque é menos confuso. Faz o processo. É menos briga, é menos confusão. Exatamente. Ó, mais uma pergunta ainda nesse tema. Meu marido foi casado no civil e já tem três anos que eles estão separados. Estamos há quatro anos juntos e eles não se divorciaram. A ex-esposa mora em Minas Gerais. Ele fala que tem que ir pra lá assinar os papéis ou ela vir pra cá, que ele é de Arapongas. Fer, não tem como resolver ele daqui e ela de lá, em Minas Gerais? Eu acredito que sim, no momento, principalmente agora, com a questão de você já poder se divorciar diretamente, né? Antes, quando não existia o divórcio direto, existia a separação primeiro. Aí ficava um ano. Isso. Nesse tipo de processo, o juiz marcava uma audiência de conciliação, onde as partes eram obrigadas a estar presentes, onde ele tentava uma conciliação, sabe? Agora já não existe mais. Então, eu penso que eles, contratando um advogado, se for consensual, por exemplo, um único advogado, vão passar procuração pra esse advogado e vão conseguir resolver isso independente de estarem no mesmo lugar. Então, não precisa ir até lá. Se ele tá falando, não, não precisa ir até lá, desculpa. É desculpa. Não precisa. Dá pra resolver tudo por aqui, viu, minha linda? Já fica atenta aí. É, eu penso que sim. Penso que dá pra resolver. Olha só, eu moro com um homem há sete anos, mas ele não se separou no cartório da ex. Eu não tenho filho com ele e ele tem três filhos com a ex. Gostaria de saber se eu tenho direito nas coisas dele e se acontecer alguma coisa com ele, como eu fico, porque nós só somos amigados. É, então, é o que a gente falou, a mesma coisa. Tá, se eles construíram alguma coisa juntos no período da união estável, ela vai ter direito a isso. Ah, e depois a gente vai discutir a questão de dividir se ela vai entrar na concorrência com a herança ou não. Mas ela vai ter ameação, né? Entendi. E vai ter a questão de que eles têm muita preocupação, que as pessoas têm muita preocupação com isso, que é a questão de receber depois a pensão, né? Ela conseguiria. Se você tem um contrato de união estável, isso facilita muito no momento que vem a acontecer o falecimento do seu companheiro ou ao contrário, porque senão você tem que provar essa união estável, né? Você tem que primeiro provar ela pra depois você ter direito. Se você já tem um contrato de união estável, isso muito facilita, né? Entendi. Principalmente INSS e toda essa questão. Então, ó, talvez seja a resposta da dúvida dessa telespectadora aqui. Ela é divorciada, arrumou um companheiro. Ela tá perguntando, o que eu devo fazer? Todos me aconselham de casar de novo e eu não quero. Você acha melhor eu fazer uma união estável? Ah, eu acredito que vale a pena, com certeza. Você não quer casar, mas pelo menos faz o contratinho, né, doutora? Facilita, gente, facilita com certeza. Facilita lá no futuro, lá na frente, né? Pra não ter dor de cabeça, né? Com certeza, é o ideal, né? Tá. Agora, olha só, tem uma união estável a oito anos em cartório. Caso de óbito do cônjuge, tem algum direito? É a Fernanda que tá perguntando. É, todos os direitos, como se ela fosse casada. Os mesmos. E até mais fácil pra ela, porque ela já tem no cartório... Isso, não tem que ficar provando a existência dessa união estável. Porque o problema da união estável é você provar ela. Então, você tendo um documento é ótimo. Fica igual o casamento, praticamente, vamos falar assim, né? Entendi. Acaba ficando. Aqui, doutora. Eu vivi com meu marido há 15 anos. Deixei meu filho de 14 anos com ele devido aos desgastes do dia a dia. Conversamos e resolvemos terminar, largar. Ele ficou com tudo, com a casa, inclusive, moto, carro. Será que eu tenho algum direito de alguma coisa? É dado como abandono de lar, sem direito a nada, quando a pessoa se separa amigavelmente? Eu não levo nada de casa? Não, ela tem direito. Essa questão do abandono de lar, que as pessoas falavam, né? Se você abandonar um lar, se você sair, você perde direito. Não perde, gente. A questão de você sair do lar é uma coisa. A questão do seu direito é de patrimônio, de divisão, de partilha, é outro direito. Então, ela tem, com certeza, como resolver isso aí, dividindo tudo aquilo que eles construíram juntos. Perfeito. Olha esse que legal. A telespectadora está se separando e gostaria de saber o que ela tem direito. Ela é casada em comunhão universal de bens, mas quando eu casei, eu fiz um pacto nupcial. O que eu tenho direito? Pois tenho casa, comércio, carros, motos e, além de tudo isso, tenho um casal de filhos, mas meus filhos moram com o pai. A casa, ela construiu antes de casar e o resto ela conseguiu depois do casamento. Ela quer saber o que ela tem direito dentro dessa situação toda aí. Ó, se a gente for analisar só a questão da comunhão universal de bens, você, quando você é casada nesse tipo de regime, comunica tudo, a gente diz. Até o que ela tinha antes e depois. Agora ela fala em um pacto. Esse pacto, quando você faz ele, você pode separar, você pode mudar algumas coisas do próprio regime que você elegeu, vamos pensar. Tipo, eu me arrependi de ter feito a comunhão universal e eu faço um pacto mudando alguma coisa? Não, não. O pacto é antes de você casar. Primeiro você faz o pacto e depois você casa. Entendi. E ele só tem validade se você vier a casar efetivamente. Entendi. Então, eu precisava ver isso para saber se no pacto ela não excluiu alguma coisa, né? Porque talvez tenha excluído. Olha, comunica-se tudo menos essa casa que eu já tinha, né? Então, isso você pode fazer. Então, precisaria para responder com efetividade, para ela nesse caso concreto, saber o que está escrito nesse pacto dela. Mas, inicialmente, falando, só levando em consideração a comunhão universal de bens, vai dividir tudo. O que tem antes e depois. Antes, durante, depois de tudo. Ou depois, é, antes e durante, né? Isso, depois não, depois do casamento só, né? Agora, doutora, e se um desses imóveis ainda não está quitado, como é que fica? Então, isso é só, você vai dividir os direitos aí, né? Porque você pagou. Então, você tem direito sobre aquele imóvel. Você vai dividir isso. Isso é uma situação bem delicada dos divórcios, nas separações que vêm, né? Quando tem imóveis que não são quitados. É, por quê? Daí, tem que entrar num consenso isso tudo, né? Do contrário disso, você tem que pôr a venda, daí tem que quitar a instituição financeira, que é o financiamento, e dividir eventual fruto que fique. Do contrário disso, é você, alguém assumir a prestação de pagar até o final, ficando com o imóvel ao final. Então, quer dizer, ou é, é, tem que ser um acordo. O ideal é um acordo. Porque tem o que ser dividido, tem o que ser pagou naquele período. Com certeza. Mas aí tá, não é inteiro, você não é dona inteiro do imóvel ainda, né? Entendi. Então, é uma situação bem delicada. Tem como resolver, existe N jeito de resolver, mas é uma situação mais delicada. Tem que estudar, né? Caso a caso. Isso, isso. Olha só, doutora, pra gente encerrar, a Suzane falou o seguinte, Fer, meu esposo faleceu, vivíamos juntos há mais de dois anos. Na certidão de óbito dele, disse que ele era solteiro com bens, mas não consigo receber, o que que eu faço? É, solteiro vai constar, né? Aquilo, acho que a gente até já conversou uma vez no programa, né? Que união estável não gera estado civil, né? É verdade. Não existe. Então, vai constar solteiro, ele é solteiro, ele nunca casou, né? Então, vai constar isso. E o que que ela vai ter que fazer nesse caso? Provar a existência da união estável, pra daí ela ter direitos iguais ao casamento normal, igual a gente falou, os direitos que ela teria se ela fosse casada com ele. Gente, então vocês estão entendendo? O ideal de tudo, se você vive amigavelmente, se você vive numa união estável, certifique isso, vai no cartório, né? Faça lá o documentinho de união estável, é isso, né, doutora? É o ideal. Dá pra escolher regime, dá pra escolher o que vocês querem fazer, de que jeito vocês querem reger, que fique vigorando entre vocês, a questão de patrimônio, né? E não é caro, né, doutora Elisângela? Não, não é caro. Não é caro. É uma escritura pública, na verdade, né? Não é. Não vou saber falar o valor exato, mas é uma escritura pública. Às vezes as pessoas ficam, ai não, vou mexer com advogado, isso tudo é muito caro, não tem nada disso, é só ir lá e afirmar, lá, testar que é a união estável que você vive. E quem é separado de fato, o ideal também é ir lá e resolver. Vai lá e faz o divórcio, resolve, põe fim em uma situação, pra começar a outra. Se mora longe, já arruma alguém por procuração pra fazer. Isso, vamos tentar por aí, mas vamos resolver, né? Tá certo, muito obrigada, doutora. Obrigada, Fernanda, prazer. Obrigada mesmo. Prazer.